Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Cantinho da Jôs. Gente, já tá com muito tempo que eu postei vídeo aqui no canal. Já tá, acho que com mais de um mês que eu postei vídeo e resolvi gravar um vídeo hoje provando uma geleia, geleia de mocotó, vocês já ouviram falar? Pois é, minha irmã tem lá no supermercado dela e ontem eu fiquei curiosa, né, pra saber o sabor desse daqui. Aí ela trouxe hoje pra mim provar. Aí é assim, ó, espera, só tirar o preço, né? Aí, ó. Mocotó, é, geleia de mocotó, sabor natural. Aí, gente, eu quero saber, eu tô salivando, não sei se é gostoso, não sei se eu vou gostar, não sei. Gabriela tá aqui comigo, né, Gabrielinha? Mostrar aí. E nós vamos provar junto, eu vou dar aqui, tá, todo mundo, tá, minha mãe, meu pai, meu sobrinho, eu vou dar todo mundo pra saber se eles gostam. Então, vamos lá, ó, tá lacradinho, ó, tá lacrado, eu não abri ainda, ó, ó, não tá aberto. Aí eu vou abrir agora. Bora. Cuidado, não me liga, não me liga, não me liga. Hum, misericórdia, vai me sugerir. Vem pra aqui, vem pra cá. Vem pra cá, dá pra cá, dá pra cá. Vem pra cá, dá pra cá. Vem pra cá, dá pra cá, dá pra cá. É bom? É bom ou é ruim? Não sei, ó, como é. Ó, dá pra ver. Não, é cheio de quê? É docinho, mas... Parece de uva, né? Calma. É, parece de uva, né? É, parece de uva, né? Gosto de carne doce. Isso é duro, né? É, cara. É, Gosto, é uma textura ruim, né? Gosto de carne doce. Gosto, vem aqui. Tá aí, vem cá. Tá aí. É um gosto de remédio assim. Vem cá. Vou ver, vou provar agora. Tá aí. Quer provar? Gosto de remédio assim. É, é um gosto de remédio assim. Parece algo que é? Borracha. Parece bem não. Parece borracha. Tá aí. É, Gosto, chama Gosto. Vem provar, Gabriel. Não gostei, gente. É um gosto estranho. Não sei se é porque eu não tô comi, mas não gostei muito. Tu quer provar? Quero. Quero. Bota aí, não. Raca esse negócio aí. Mastiga. Flávio não vai conseguir. Vai, vai. Não, todo mundo vai experimentar. Natália, Jato. Vem, Jato. Vem, Jato. Bota um pouquinho pra ele. Bota um pouquinho pra ele. Fica. Não, bota. Vai, vai. Vai pra tu saber. É só um pouquinho. É só um pouquinho. Vai encher a fina. Tu nunca comeu, não tem nada não. Não faz mal não. Eu gosto é de ser boba. Pera aí. 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 Não, não é nada mesmo Ei mãe, vem pra lá Por favor Ei por favor Chama Lita, vai Vem cá, Lita Não aqui Vem, vem, vamos lá Vem Vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ele é do motocop Motocop? Sim Mais É bom? Não 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 Ele estoura todo na boca da gente É É Mais melhor que é doce, né É Deu logo muito, mulher A cara dele A cara dele comendo Ela é com si Oi, meus amores Tá aqui, ó Ninguém gostou Quer dizer, minha mãe E o meu sobrinho Jadso gostou, né Mas o restante ninguém gostou, não Tá aqui, ó Todinho Realmente, não sei se é porque a gente nunca comeu isso, né O gosto Não é muito bom, né Se é um gostinho assim de Ovo, sei lá, a textura De um ovo Mas não é muito bom, não Só tu, né, Jadso, que gostou Para essa aqui, tá Para as pessoas te verem Ele e minha mãe gostou Dessa geleia Mas eu E algumas pessoas não gostou Então esse, gente, foi o meu vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Tá bom Eu amo fazer Esse tipo de vídeo Talvez eu traga mais vídeos Assim, experimentando coisas Que eu nunca comi Tá Espero muito que vocês tenham gostado aí Então Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.